Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando... Eita, machuquei a mulher aqui, meu Deus do céu! Tava curtindo o Zé Felipe aqui, doutora. Desculpa, tá? O novo sucesso do momento. Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende. MC Dani, não confunda! MC Dani, não confunda! Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando? Depende, depende de quem tá me perguntando. Eita, mulher, pelo amor de Deus. Desculpa aí, meu doutor. Às vezes a animação acaba tirando algumas vidas. Mas tem a mulher sem querer aqui, gente. Pera aí. Onde que proeta? Que cena da doutora? Zé Felipe, vamos lá, vamos lá. Pera aí, pera aí. Vamos lá, Therma. Vamos chamar o médico aqui. Boa noite, doutora. Mulher gravemente afetada no estacionamento. Acredito ser TPM. Vocês já pegaram que nesse vídeo aqui, eu tô pagando de maluco, né? Igual com o Chica Rara. Aleatório, mas calma aí, gente. Que eu tô com um plano pra hoje, tá? Não vai ser só essa... Deixa eu fazer que aí vocês pegam... Vocês vão pegar confiança, ó. O pau tá com uma cidadania hoje. Ah, agora vocês confiam em mim, né? Que isso, cara? O quê? Que doideira é essa, mano? Cara, eu tô treinando a coreografia do Zé Felipe. Acabei matando a mulher aí num atropelamento por empolgação minha. Porra, tu matou minha mulher, mano. Qual foi, porra? Me ajuda aqui a levar ela lá. Me desculpa por te tornar solteiro. Não, o médico tá vindo aí, ó, galã. Pode ficar tranquila. Tua mulher não tem nada demais, não. Só vai morrer aqui. Só vai morrer aqui, né? Já ela tá de boa, tá? Ela vai ter alguns... Ela vai ter alguns problemas colaterais e um deles vai ser falta de memória. Tá? Ela vai esquecer que era tua esposa e agora ela vai namorar eu. Passou pra mim, passou pra mim. Vai, nada, tá maluco. Você namora, cara? Tem a Landelão, mano. É aí o cara, mano. Tem a Landelão. Ah, cara, se você é boi bovido, o problema é seu, meu irmãozinho. Ô, meu truta, ô, meu truta, deixa eu te falar um negócio, cara. Ela não é... Mulher não tem dor, não é só a tua vez de poder ser sua, tá? Já já ela é minha. Tá bom, cara? É sim, vamos ver então, vamos ver então. Algum problema, meu irmão? Problema tem muito. Problema é seu, rapaz. Problema é seu, rapaz. Ih, tá batando. Ó, ixi. Vem então. Vem, vem. Vem então, babaca, seu banana. Cadê ela? Vem então, seu vagabundo. Aposta aí, gente. Vai apostando no meio da pancadara. Olha lá. Vem então, rapaz. Vem então, rapaz. É? 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 Isso, isso, isso. Aí, 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 ó. Aí, ó. Briga, briga, briga. Briga, briga, briga. Ó, ó, parou, 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 parou. Vou te mostrar que quem mexe com mulher dos outros vinha triste, rapaz. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Isso é pra quem mexe com mulher dos outros, rapaz. Vai pra dentro do carro mesmo, seu vagabundo. Quem mexe com mulher dos outros é desse jeito, tá? Esse estacionamento aqui é meu. Viu? Pode falar que esse estacionamento aqui é meu. Deixa eu botar meus óculos aqui, rapaz. Pode ir pagando aí, cico. Seu vagabundo. Ô, doutora. Doutora, aquele cara, ela agrediu a mulher e desmaiou ela porque ela tá comigo e ela é ex dele. É o famoso ex-fracassado que não aceita percada. Agora eu vou chuchar ele, vai ver. Agora eu vou chuchar ele. Agora eu vou chuchar ele. Vem cá. Parou, parou. Vem cá. Parou então, parou. Parou, parou. Meu carro não. Parou, mas você fica esperto, viu? Você fica esperto, viu, cara? Eu não gosto de bagaçado, viu? Seu vagabundo. Essa mulher é minha, rapaz. Ela quer eu, vou dar um futuro pra ela e o que ela merece, não você, seu vagabundo. Vamos lá perguntar pra ela. Cadê ela? Vamos perguntar pra ela aqui. Aqui vai ser opinião dela. Ô, doutora, deixa eu te perguntar. Você prefere eu ou prefere ele? Te conheço. Como assim, não conheço? Toma. Calma aí. Meu Deus. Meu Deus. Não aguenta não, não, eu. Eu tô tomando pra cá. Não aguenta tomando não, eu. Vou te mostrar, rapaz. Essa mulher é minha. Olha, o que você tem a declarar aí, senhor? Eu tenho a declarar que esse aí morreu por não curtir o véu ferido. É saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Depende, depende de quem tá me perguntando. Pode levantar ele agora, senhor médico, que eu autorizo, tá? Primeira coisa que eu tenho a dizer aqui é que eu defendo a extinção dos casais e a reprodução de seres humanoides. Como é que foi o caso aí que a gente tava meio perdido? O que eu tenho a dizer é que eu acho que o ser humano é um pecado porque ele já nasce do prazer. Eu não sei se você já percebeu, mas a gente nasce através da fecundação do espermatozóide no óvulo. Sendo assim, a gente chega na conclusão que a gente é engravidado sempre por acidente. Porque eles fazem no prazer e aí acaba nascendo. E dá no que dá, então a gente já é um pecado, cara, entendeu, cara? É um pecado. Eu tô aqui botando a minha cara na televisão pra falar o que tem que ser dito. Eu tô falando, eu tô falando groselha não, eu tô falando palhaçada. Você entendeu? Eu tô falando palhaçada, eu tô falando alguma palhaçada aqui, pessoal? Não, está completamente... Ah, alguém discorda do que eu tô falando? Negativo. Ah, vai pegar na onde, rapaz? Chegar sofá. Na verdade, eu tenho algo a dizer aqui. Pois diga, pois diga, aqui ó, exclusivo aqui do Complexo News. Pelo menos um desses repórteres vai ter que entrar no sacrifício de sangue. Ih, ó, vambora. Acabou a minha estagiação aqui. Acabou a entrevista, tá, Flini? Obrigada, Lili. Calma aí, Nil. Corre, 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 corre. Eu vou pegar um, eu vou pegar. Não vou matar ninguém não, pô. Os caras é gente boa, os caras é gente boa. E o meu carro ficou aqui, gente. O meu carro ficou aqui, hein. Pera aí, vamos parar de palhaçada agora? Eu tô fazendo bobagem. E vamos lá prosseguir no plano que eu tô falando pra vocês, que eu tô com um plano na cabeça aqui hoje, viu? Mas é isso daí, né, turma? O pessoal fica fazendo pergunta pra mim. E eu tenho que falar o que tem que ser dito, né? Não tem jeito. Aí eu não consigo chegar onde eu quero. Mas isso que é maravilhoso. Porque o vídeo acaba não tendo sentido nenhum. E isso é o melhor de tudo. Ô, turma, tô dando uma olhada ali, ó. Na mensagem da cidade. Parece que morreu um tal de Marcão da Silva. E vai ter um velório aqui no jogo, né? A galera vai fazer um velório aqui. O Drake é sério mesmo, pô. Levar sério. Tô pensando aqui. Isso aqui vai ser um bom evento, hein? Um velório. Vira aí. É aqui que é o velório do... Do cara aí? É. Nossa, o cara era gente boa demais, cara. Meu Deus do céu. Não acredito que o cara morreu, né, cara? É, vou encostar o carro aqui. Onde que é? Onde que tá o... O corpo do defunto? Ah? Ainda não chegou, não. Tá vindo. Tá na funerária. Ah, é? Mas vai ver aqui mesmo o velório. Vai, vai. Vai. Ah, é. Alguém sabe? Ele tinha muito parente de mulher aí? Cadê? Não sei. Não conheço. Ah, sim. Então tá bom. O cara vai arrumando o velório do cara do jogo. Ai, meu Deus. Não sei se esse jogo é muito engraçado, Malu. Opa! Oi. Meu Deus. Ô, moça, posso te fazer uma pergunta aí sobre esse caso desse cara aí? Pode falar. Posso te perguntar aqui nós dois? Hum. O que que aconteceu aí que o cara foi pro saco, hein? Eu não sei dizer não, mas pelo jeito ele foi morto pelo Zodíaco, viu? Ah, Zodíaco, ah, sim. Zodíaco pra mim é do Cavalheiro Zodíaco. Mas o cara, esse cara era muito gente boa, né? Eu conheci ele uma vez numa lavanderia aí, numa lavanderia. Ah, eu conheci ele também. É? Não, o cara era, nossa, muito gente boa mesmo. Ah, é? Era teu amigo ele? Era. É, era considerado um amigo do peito, né? Eu não tinha uma frequência de falar com ele todo dia, mas pelo menos aí umas duas, três vezes pra semana a gente fazia uma ligação à noite, falava dos problemas e das qualidades da vida. E ele sempre tocava nesse ponto pra mim, que a vida era uma coisa muito boa, que a gente nunca sabia o dia de amanhã. Agora acontece uma catástrofe, né? Gente do céu, tão novinho, tão novinho garoto, viu? Mas ele não te falou nenhum pedido, o último pedido dele, caso ele tenha falecido ou não. Não falou não, na verdade ele dizia isso, mas ele era um cara que contava com muitos anos de vida, né? É. Chega aqui, doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. A senhora tá solteira aqui no velório? Sim, sim, eu sou... Ah, é? Eu sei que não é um bom momento, né? Mas já vou chegar e já vou jogar ali no seu peito essa ideia aqui, se a senhora topar. A gente pode se conhecer melhor a partir desse velório, não é um bom momento? Mas eu acredito que de más momentos se criam bons momentos no futuro. Concordo. E aí, o que você acha? Pode ser. Pode ser? Pode, pode. Mas você não vai falar que não? Não, por que eu falaria não pra vocês? Ah, é que essa parte eu não cheguei ainda nessa parte. Nunca cheguei nessa parte? As mulheres me falam não pro Paulo. Mas, por que? Porque fala que eu não sou um cara com uma boa... Vale, deixa eu te mostrar um negócio. Eu tenho uma roupa aqui que eu montei pra quando eu namorar, ó. Aí, ó. O que você acha? Eu achei cara de empresário. É? Aham. Ah, sim. Então já tá namorando. Então vamos seguir o velório aqui. Já a gente continua essa conversa. Pode deixar. Tipo, é o joguinho tudo, mas as mulheres você fala, não, não tá entrando isso daqui. Eu acho que dá muita vergonha alheia, namorar no jogo. Claro, eu faço do jeito de zoeira, né? Mas, pelo que eu peguei a ideia aqui, esse velório, na verdade, como é que o complexo é uma cidade mais séria, esse cara que morreu, ele perdeu o personagem dele pra sempre. Vamos supor que eu faça o Paulo Plínio, eu perdi o meu personagem pra sempre. Nunca mais vou poder fazer ele. Aí eles fazem um velório aqui no jogo. Quando acontece do cara perder esse personagem pra sempre é porque ele fez algo muito grave ou alguma coisa, sei lá, que chegou a ele ter esse ponto. Só pra vocês terem ideia, pra vocês falarem Oxe, mas velório pra quê? Se o boneco morre e volta depois. É porque, na verdade, o boneco dele não vai voltar mais. E pra quem joga todo dia na cidade, isso acaba tendo um peso. É meio bizarro, mas é isso que vocês entenderem. E aí, gente, o pessoal que realmente gosta do cara no jogo não vai poder ver ele na cidade mais com aquele boneco. Então, sei lá, o povo fica às vezes... Boa, boa, rapaziada. Boa, boa. E aí, rapaziada. Boa, não tem nada, papo reto. Mas, gente, o Marcos morreu, gente. Não, 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 não. Esse tá triste. Tá foda. Terno marcão aí, papo reto. Caramba, o corpo ainda nem chegou. Mas só de saber que ainda pode chegar. Cadê o mecão aqui no barato? Ainda tá chegando. Botão guarda-chuva aqui que a pneumonia depois é impotente, né? No pau. Você tá triste? Você comprou uma rosa pra ele, Paulo? Pra jogar? Rosa? É, ali no túmulo ou não? Ah, cara, não sei se... Qual que é o nome do cara mesmo? Marcão da Silva? É. Que era meu amigão? É. O da Silva que era meu amigão, cara? Deixa eu falar, um dia ele me falou assim, que ele não gosta de flor nenhum, ele falou pra mim. Que todo dia de noite eu falo nele pra mulher, todo dia de noite, minha namorada agora, que eu fiz namorada agora, todo dia de noite, todo dia de noite, eu com ele falava no telefone, três dias por semana, né? Todo dia, não. Aí ele falou pra mim um dia, assim, eu falei, vamos lá na floricultura, no butiquinho. Aí o cara falou assim, o Marcão falou, ele falou assim, cara, eu não gosto de flores não, tá? Flores eu dou pra quem tá morto, pra quem tá vivo, eu tô aqui, já ouviu essa frase, né? Agora o Marcão tá morto. Só que eu não vou dar flor pra ele, porque ele não falou que não gostou. É, você vai dar outra coisa que ele falou, né? Então, só que morreu também, né, cara? Aí já é aquele negócio que começa com ele também, que não é muito meu barato. Entendeu? Não, o Marcão, cara, o Marcão se lascou, né, gente? Assim, pessoal, deixa eu falar um negocinho, que apesar da morte, o Marcão, o Marcão era um cara muito gente boa, né, quem conheceu o Marcão e sabe. Era um cara muito legal, ele era um cara de bom humor. Ele era um cara de bom humor, eu sei que ninguém tá no momento de ficar escutando isso, mas não quer, precisa vir aqui colocar a boca do tambor, e eu jogo, eu coloco a boca mesmo, eu coloco a boca mesmo. Só pra colocar a boca no microfone, eu coloco o tambor, o tambor, o tambor, o tambor, o tambor. O Marcão, era um cara gente boa. Então vamos ter essa lembrança dele, de um cara que sabia fazer a gente rir. O cara era um stand-up brasileiro, era um stand-up dentro dele. Umas lindas palavras aqui pro Marcão, apesar de tudo, já já vamos receber o corpo do Marcão. O Marcão da Silva, né? O Marcão da Silva era muito gente boa. Então é isso que eu tenho pra dizer, tá? Uma salva de palmas pro Marcão, hein? Isso, uma salva de palmas pro Marcão. Isso. Marcão, 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 Marcão. O pior é que esse super mede ouvir isso que eu tô fazendo da minha vida. São três horas da manhã, eu tô num velório num jogo. E aí moça, beleza? Oi, beleza. Beleza não, né? O que o Marcão fazia da vida, o Marcão da Silva? Ele é piada. Não, mas o emprego dele, o que que era? Ah, ele não era empregado não, ele era desempregado mesmo. É? Deixa eu falar um negócio, que ainda bem que esse cara morreu. Esse cara não presta, não. Tô falando baixinho pra você aqui. Você entendeu? Esse Marcão aí, ele me dizia o dinheiro. Ele era um caloteiro do caralho, tá? Ainda bem que morreu essa praga aí. Tá doido o caralho, hein? Tá doido o caralho. Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Tá doido o caralho. Pera aí, eu tô brincando. A galera ficou brava, velho. Fostiguei e riu não, porra. Lá. Tô brincando, pessoal. Eu fiz uma piada aí, uma piada. Na hora de piada, não, cara. Ah, não, desculpa aí, gente. É o que eu falei, né? Piada que faz um circo. Eu falei como é que eu gostava de piada, fiz uma piada aqui também, entendeu? Eita, tomei um fumo que eu tô falando. A galera ficou brava, velho. Eles querem ficar bravos. Chegou, chegou. Ele era o homem de vida. Chegou, Marcão, gente. Ai, Marcão, olha aí. Meu Deus do céu, gente. O que é que eu tô aqui, gente? Ai. Tô muito irritado. O Marcão se for, pessoal. Pelo amor de Deus, gente. Ele vai ver. Ela é muito cheia de porra. Ai, meu Deus. Eu vi o Marcão ainda na minha frente, mano. Eu chorei. Cara, o Marcão tá assim. Eu sei que o Marcão... Caralho, ele morreu. Que isso, cara? Que tu tá rindo, cara. Ele tá rindo, bolso. Que isso? Cara, eu vou matar você também, mano. Não, eu tô chorando, cara. É porque eu tô dando crise de ansiedade. Eu rio. Eu começo a rir quando eu fico muito triste. Eu tô apavorado. Eu tô em estado de choque. Você vai rir no céu daqui a pouco, mano. Então é rir no céu daqui a pouco. É que você for. Eita. Pera aí. O cara tá bravo. Olha lá, o Marcão. Esse aí que é o Marcão. Esse é o dia que eu consegui pegar você, irmão. Esse aí que é o Marcão. Esse é o você, Marcão. Cadê o mole na pista? Alguém vai querer falar algumas palavras aí? Cadê o Plínio? Ô, Plínio, fala de novo aí que você tá falando, Plínio. O Plínio tem um bom... Se ele enri, ele vai ficar aqui. Cara, se tu postar uma foto zoando a ele, tu vai ficar aqui mesmo. É, na verdade, eu falei sobre o Marcão aí, mas o pessoal ignorou tudo que eu falei e só focou na brincadeira que eu fiz. Então eu vou me retirar agora, porque eu vou falar um negócio. O Marcão não ia gostar disso que vocês estão fazendo comigo, viu? O Marcão era meu brother, tá? Tudo isso aí. Mas eu vou gostar disso que vocês estão fazendo comigo. Essas duas moças aqui, ó. Falando groselha pra mim. Olha esse cara, não era tu que morava hoje não, cara. Marcão da Silva. Marcão da Silva, que o senhor seja recebido. Que te devia dinheiro. Era uma piada, era uma piada, porque o Marcão gostava de piada. Piada que você faz no circo, cara. Esse daqui é um enterro, não tá vendo, não? Eita, gente, mas que isso? Essa mulher tá muito estressada. Ela tá muito estressada. Já que ela quer fazer isso, e o Marcão, seja ela onde ele esteja, vendo ela fazer isso, ele vai saber que ele tava com a mulher errada. Poxa, eu não tava com isso. Sou amiga. Tá falando mesmo, né? O que é, mano? Não vou ficar com nada aí, mano. 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 O que é o Bruno viciário? Ele não for menos. O Bruno tá bravo, Vi. Vou repetir a pergunta. Alguém vai querer falar alguma coisa. Eu ia falar umas palavras. Todo mundo aqui conheceu o Marcão, né? E se vocês conheciam o Marcão, eu tenho certeza que vocês já riram muito com ele na vida. Eu aqui. Eu conheci o Marcão aqui, ó. Eu aqui. Ele não tirou alguma risada. Tirou a risada minha aqui, ó. Marcão. O cara me ajudou muito aí quando eu cheguei. Eu. Em todas as situações possíveis aí. E vai ser um cara que vai ser lembrado pra sempre aí. Dá pra ver o tanto de gente que tem aqui, o tanto de gente que gostava dele. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Só agradecer mesmo que se não fosse por ele, muita coisa na minha vida não tinha mudado. Ai. Ai, eu só tinha vindo pelos comes e bebes. Tchau, gente. É possível, mano. Eu vou matar essa menina. Peraí, se mataram o Elbo. O que é que é bom? Meu Deus. Mataram o Elbo. Não? Oxi. Tira aqui. Tira aqui. O que é isso? Nem eu vi essa bala. Você é bonita, se colher, né? O que é isso? Ih, olha lá, pô. Os caras viram fama. Foi lá, meteram bala na minha, acabou. O que é isso? O que é isso? Vamos embora, vamos embora. O que é isso? O que é isso? Eu tinha mais afazeres aqui desse velório. Mataram eu, ficaram bravos, gente. Eu não sei nem quem me matou. Eu ia matar as duas mulher. Eu ia matar as duas mulher ali no meio do velório. Eu ia falar, o Paulo agora deixou três de forno. Não pararam. Ah, mataram o Elbo. Olha lá. Olha lá. Mataram o Elbo. Que palhaçada é essa? Me mataram no jogo. Esse daqui da camisa branca, você pode levar para o hospital, por favor? Leva ele sim. Vou levar ele no hospital, gente. Ainda bem. Ai, doutora. Obrigado, minha doutora. Cadê o Marcão? O Marcão morreu aí, você está sabendo? Fui enterrado, sim. Você veio acanoteiro lá com o velhaco. Ele está ali, devem ir ou do seu Paulo? Tá, eu fui naquele terro lá só para ver. Só para ver aqueles azeitonados lá, chorando pela alma perdida daquele homem. Mas é isso que ficaram irritados e me deram uma bola. O que é que me deram uma bola? Na verdade, eu me... Na verdade, eu me... Com duas mulheres lá e elas se imputeceram comigo. Mas não tinha como elas atirarem em mim. Porque elas estavam do meu lado, né? E eu não vi elas pegando o telefone. Então, eu não sei, na verdade, por que essa bala em mim ou o que aconteceu, né? Eu me disse assim, ó. O Zodico pegou ele. É uma facada aqui na nuca. Ah, Zodico é esse cara que o pessoal fala que ele mata todo mundo na cidade, né? Sim. Ele mata todo mundo mesmo, né? Mata, mata. Ah, então deve ter sido ele que tentou me matar, então será? Quem, a sorte... Ah, então foi esse Zodico então que meteu o bala em mim. Vixe esse maluco. Eu vou travar uma boa lorota para ele, viu? Eu vou fazer uma boa lorota para ele, tá? Vou pegar ele, vou pegar ele. Eu vou pegar ele daquela forma, viu? Posso estar me abrigando no hospital aqui? Claro, moço. Eu acredito que aqui você julga mais seguro no momento. O que é isso? É o quê? É uma galinha ali falecida ali. Se só me permite, eu posso ficar tranquilo aqui, né? Ai, gente. Pode ficar tranquilo que o Zodico já passou por aqui. Que Zodico? Eu vou fazer uma postagem aqui, pera aqui. Você importa o dia o pulmão aqui? Cara, se o pulmão você quiser, cabe com o seu pulmão. Beleza, beleza. Seu pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Opa! Me conhece? Tá chamando de nome? Ah! Tá bem? Tá louco. Deu uns 15 tiros. Tá, 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 tá. Tá lá, tá, tá. Tá bem aí, você tá bem? Tá bem aí, cara? Você caiu lá no chão lá dentro da vala. Foi você mesmo? Foi. Meteram bala no meio do velório lá. Você viu, meu irmão? Graças. Você viu? Você caiu no outro presunto lá, cara? Você caiu em cima do outro presunto? Tá parada, senhor. Falaram aí que parece que foi um tal de Zodico. É, só tem uma moça ali que falou que viu ele lá. Eu. Né? Aí, ó. Eu quero que esse cara seja lixo. Eu quero que esse cara seja lixo. Vamos lá, gente. Puxei o celularzinho aqui e peguei a foto do Marcão morto. Vou colocar assim. Parabéns pra esse tal de Zodico que fulminou a vida deste camundongo nomeado Marcão. Nunca vi um cara tão velhaco e caloteiro. Pra mim, isso morreu tarde. E pras moças que estavam bravas no velório por eu falar a verdade, espero que sejam as... Espero... Ixi, não dá mais espaço. Espero que sejam as próximas. Prosto. Aí, pessoal. Fiz uma postagem aí. Dá um like aí pra subir. Pra subir. Vai que vai pro Fai, né? Ó Paulo, se você encontrasse com o Zodico, o que você faria com ele? Ah, depende. Se esse cara tiver algo a me oferecer, eu me junto a ele. Se ele não tiver nada a me oferecer, eu mato ele. Ah, cara, esse cara não tem nada pra oferecer. Ele só tem desgraça. Ele só mata todo mundo aí. Ah, mas... Se você matar ele... Cara, só porque o cara mata pessoas aí sem motivo, ele não presta agora, é isso que você quer dizer? Não, 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 longe de mim falou isso aí, não. Longe de mim, né? Respeita o cara, cara. Respeita o cara, meu irmão. Eu respeito até porque... Pra mim, esse Zodico aí, ele deu um tiro em mim? Mas esse cara vale muito mais que esse tal desse macão que estão falando aí. Aí eu vou concordar, aí eu vou concordar. E eu vou postar uma foto aqui também, vamos ver se esse Zodico vai ver se você vê. O Zodico fez bem, sou o seu fã. Bom, pessoal, por mais é isso, um bom dia pra vocês aí, tá? E lembre-se, o Marcão que se ferre. E aí, doutora, beleza? Nossa, beleza, doutora. Beleza, né, Caquinha, beleza? E aí? Preciso... Tô com um plano aqui na cidade aqui e preciso das duas, tem que ser as duas. Vocês topam ou não? Plano? Vamos lá. Tem que ser um local, um local, mas vamos ali, vamos ali. Vem cá, vem cá. Se quiser, vem bem. Se não quiser, também pra mim, não digo. Qual foi, Plínio? Oi, meu irmão, e aí, cara? Deixa eu te falar, tem uma missão pra tu ali, que é ali ou não? O que que é? Sobe aí. Bora. Doutora, pera, pera, deixa eu falar com as mulheres. Pera aí. Eu te ajudei uma vez, agora vai ser... Doutora, esse cara aqui me ajudou uma vez, eu vou lá ajudar ele. Não, 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 não. Ai, cara. Não, 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 não. O menino foi preso, pô. Eu vou resgatar ele ali, mano. A gente tá tudo a pé aqui, sem poder fazer nada. O que você quer que faz, cara? Eu vou lá na garagem, dejeitar a pé também Pera aí, eu roubo um caminhão pra vocês Aí, tem aloj que piquei não? Que tava dando em cima do Cabeleiro Deixa eu ver Pronto, caminhão roubado Aí é só usar, tá? Que que é isso, gente? Obrigada, César Nossa, senhor, deu uns 18 tiros Vamos embora, olha a net O meu amigo Besouro, ele foi preso aí, né? Meu amigo Besouro foi preso, certo? Aí eu fui, pulei dentro do presídio de paraquedas Rendi o policial Fiz uma rebelião Eita, que é rebelião? É Aí agora, provavelmente ele vai ser preso de novo Aí a gente tem que resgatar ele Tu consegue? Vamos nessa, cara, vamos nessa Já jogaram? Então vamos resgatar o cara do presídio Vamos nessa Você quer o que? Eu quero uma arma grande Pera aí, então Se tiver uma arma que dá para atirar de dentro do carro, cara É a minha especialidade, viu? Ó, eu tenho um Tec e uma Evo, mano E tem um Azig ali Não entendo nada dessas zílias Eu entendo do artifício da bala Pronto, então vou te dar um Atec Então vai, Atec Pode ser Atec Atec Atec